Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, acabamos de gravar um vídeo agora, vamos começar outro. Esse vídeo vocês estavam me perguntando muito, que é sobre a nossa comemoração dos 300 mil, né? Como demorou, né gente? Mas quem acompanha viu a correria que a gente tava, né? Todas essas coisas, então acabou que não sobrava tempo. Hoje a gente resolveu fazer nossa comemoraçãozinha. Vocês sabem que a gente, quem acompanha bem antes dos 100 mil, sabe que a gente sempre fazia um bolinho pra comemorar. Só eu e o Gê mesmo, a gente nunca chamava ninguém, é só nós mesmos. E aí a gente fazia a cada 10 mil, né? E hoje a gente vai fazer de novo um bolinho. Fazia tempo, né amor, que a gente não faz. E cara, surreal saber o tanto que Deus tem nos abençoado com o canal. Quanto a gente, tipo assim, tá crescendo, né? Porque é surreal, gente, juro. A gente sempre batalhou muito e chegar aqui é surreal, né amor, inacreditável assim. Mas, graças a Deus, sabe gente? Ele tá abençoando nosso trabalho. Então assim, é uma conquista muito grande, né? Nossos 300k, só tenho que agradecer muito, muito, muito. E daí a gente vai gravando. Depois eu vou fazer meus agradecimentos, vamos ter dancinha. Enfim, então aguardem aí, tá bom? No vídeo. Vamos fazer um bolinho de festa. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vocês estavam me cobrando muito esse vídeo. Clica no gostei aqui, tá bom? Valorizem, porque, gente, estamos mortos. Mesmo assim, a gente falou, vamos fazer o bolinho. Porque assim, vocês estavam me cobrando demais. Não esqueçam de clicar no gostei e inscrever no canal se estiver chegando agora, tá bom? E aproveita pra seguir a gente também no Instagram, porque a gente vai tirar fotinhas e vai postar lá. Então segue aqui, fica aparecendo. E o link também fica na descrição do vídeo. Então, sem enrolação, vem com a gente. Antes de começar, vamos ter que dar uma organizada aqui, ó, na sala e na cozinha. Porque a gente estava lá no quartinho do Lourenço arrumando. Então, olha isso, gente. Ficou tudo assim. Vou dar uma organizada aqui. Eu não sei, Márcio, que a gente primeiro pode bater o bolo. Enquanto o bolo assa, a gente dá um jeito. Senão a gente perde tempo, né? Bom, gente, vamos começar aqui. Aí escolhemos essa massa aqui, olha, que é pão de ló. É uma delícia essa massa. Ela não tem gosto, então é melhor ainda que o bolo não fica muito doce. Escolhemos fazer o recheio de morango. Então a gente vai fazer camadinha. Vamos fazer o chantilly também. E é isso, vamos começar. Daí ela pede 5 ovos, olha. Já peguei todos aqui. E pede 120 ml de leite gelado. Vamos pôr os ovos primeiro. Vamos começar. Então, bora lá, porquinho. 10 minutos. Vamos pôr 11, que nós não gostamos de obedecer. Aí, 11 minutos. Na velocidade alta, na dança do crel. Bom, batemos aqui os 10 minutos que pede. Olha, gente, ela fica uma massa, tipo na consistência de suspiro, né, amor? Fica bem diferente. Então, o dia já untou, a gente já vai colocar aqui e leva pro forno. Meu pau. E vamos arrumar a cozinha. Eu untei ela toda. Ó, com farinha e margarina, tá bom? Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Olha como ficou o nosso bolo e já descolou, amor, da forma. Surreal. Surreal. Olha a pilha de louça, gente. Fiquei chocada. Não, é, aliás, é eu que vou fazer, então não vai eu também. Ai, ai, então parece. Vou fazer agora o recheio. E, gente, para o recheio vamos precisar de uma lata de creme de leite, vou usar caixinha, uma de leite condensado, meia xícara de leite e uma colher de amido de milho. E, claro, moranguinhos, né? Aqui a gente tá com duas caixinhas de morango. Na receita fala uma, mas aí a gente vai colocando aos pouquinhos. O Gê tá tirando os talinhos, vamos picar, né, o moranguinho. A gente, melhor picar em cubinho, né? Aquele dia ficou muito bom em cubinho. Cubinho? É, vou colocar aqui o leite e uma colher de amido de milho. Assim já vai dar, ó. Ah, uma colher e uma colher. E aí, gente, eu vou tentar dissolver sem ligar o fogo. É, primeiro dissolve nele de água. Pra ele não pelotar, né? Agora eu vou vir com a lata de creme de leite, na verdade, a caixinha, né? E vou vir com a de leite condensado também. Esse recheio, ele é uma delícia, não fica muito doce. Eu já fiz ele em algum bolo. Não lembro qual foi. Aí fala pra misturar. E aí até ferver, né? Quando começar a ferver, manda desligar, esperar esfriar e depois vim com os morangos. Gente, já começou a engrossar, olha, eu já vou desligar porque a gente vai esperar dar uma esfriadinha pra colocar o morango. E aí eu acho que ainda vai engrossar mais um pouco, entendeu? Quando esfriar. E eu não quero muito grosso. Tanto que se engrossar muito, a gente tá com um pouquinho de leite. Pra ele dar uma... Porque olha, tá na textura boa, assim. É, pra virar um engano. É, porque senão fica duro, duro. Daí agora eu vou deixar aqui, dar uma esfriadinha. Gente, aqui, olha, eu já tinha desligado, né? E ó, não endureceu muito. Eu pus só mais um pouquinho de leite e já vou vim com o morango. Fui tomar o meu banho rapidinho. Gente, estou aqui na dúvida se coloca mais ou está bom. Eu acho que agora tá bom, hein, amor? Tá bom. Tá com muito morango, né? É, eu vou pôr morango. Então agora a gente vai desenformar aqui o bolo e vamos cortar ele, né? Acho que a gente pode fazer com o rosto da moda, né, amor? Gente, já vamos tirar o bolo. Ó, esse ficou no ponto certinho. Gosto desse pão de lorca. Gente, muitos de vocês dão uma dica pra gente cortar com linha, mas eles já não se adaptaram muito, né, amor? A gente acaba preferindo assim, sem linha. E agora com essa faca aqui que a Josi deu maior, é mais fácil. A gente ia com aquela faca pequenininha. É, porque essa daí é bom que ela é maior que o bolo, então é mais fácil. Gente, aqui vamos molhar com leite puro mesmo, porque senão fica muito doce. Vocês sabem que, né? Gente, coloquei o restinho de morango. Porque acaba que tava ficando menos morango, né, amor? Hum, hum, hum. Prontinho, gente. Olha como que ficou. Ficou top, né, amor? Ficou. E aí não falta só o chantilly? Não. Hum, três camadas. Gente, agora vamos fazer o chantilly. Compramos esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui dessa marca, ó. E ele não precisa colocar doce, ele já é docinho, sabe? Então é só colocar aqui e bater, né? Gente, olha isso. A gente nunca fez um chantilly tão duro, né, amor? Caramba. E rapidinho. O outro demorava um ano e não ficava duro. Nossa, eu já amei. Nossa, eu já amei. Compramos verdinho para combinar com o Lorenzo. E compramos vermelhinho para combinar com o YouTube. Então vamos ver qual a ideia que a gente vai ter hoje. A gente já cronejou alguma coisa. Vamos ver se vai dar roupa em prática, né? Aí a gente começa acertando, né, tudo que ficou torto. Aí a gente conserta no chantilly. Música Gente, aqui tem um restinho. Vamos colocar o vermelho. Tá ouvindo? Que o vermelho é só um pouquinho. Nuz, é vermelho. Só falta ficar preto, né? Dez vezes. Pronto. Olha. E esse é muito bom, né, amor? Esse corante. Esse é. Ele é forte. O líquido a gente acaba virando o pote todo e não fica a cor que a gente quer. Realmente, quando a gente foi comprar, o moço falou, né? Que o outro, ele dá a cor mais rápida. Não, eu vou comprar, né? Mais. É. E se eu thorne. E se eu me preparar, né? Tchau. Vamos bater mais agora pra fazer a alta cor, né? Prontinho, gente. Olha, já ficou durinho. Agora é hora de jogar o verde. Vai ser o verde forte, mano? Acho clarinho. Vamos jogar assim pra ver. Gente, ficou verdinho. Acho que nunca acertei tanto no ponto. A gente tá empolgado com o tema safári. Então a gente resolveu fazer tema safári do Lorenzo. Nosso, sim, 300 mil. Nosso 309 mil agora. 309? Caramba. A gente tá empolgada com o nome. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, é. Os topos de bolo. Gente, e aqui, olha, os salgados já chegaram. Olha que delícia. Tava quentinho. Agora pode ser que dê uma esfiadinha, né? Se chegou tem um tempinho. E aí já enchi aqui os balões. Acho que a gente vai pôr aqui nessa parede mesmo. Acho que vai dar pra tirar foto, sabe? Fica bonitinho. Né, filha? Pesce que você tá linda. I see a light in your eyes I follow you so damn foolishly You'd be the sweetest goodbye Give me a heart trip exclusively Take one step like this song in my head It makes sense if you jump in my bed I see the truth in your smile E família, olha só a decoração que a gente vai colocar no bolo Bem da hora, olha Pra você A mesma das caixinhas, né? A mesma das caixinhas Ela arrasa Olha, 300k Dani Mendes, 300k Lembrando que ela colocou Dani Mendes Qual o nome, tá bom, gente? Do canal É, porque o canal é Dani Mendes Então não teria como colocar Dani G Então a gente pediu Chegou alguém Chegou alguém Então a gente pediu pra ela colocar o nome do canal Dani Mendes Olha só E fica o Instagram dela aí Caso vocês queiram algum Alguma lembrancinha Alguma coisa personalizada Enfim Abriu Muita coisinha legal que ela faz Então esse aqui é o nosso bolo Chegaram Malu Tá aqui Marcando presença Do canal Cantinho da Malu A Brenna Do canal Ah, não, ela ainda não tem canal Do canal Leandro Rian Do canal Rian Vlogs É Dani Do canal Dani Mendes Gente Então faz gente pra tudo, né? Eu falo que eu vou a gente assim Que é palco pra toda a alma Né? Quem já viu aí o vídeo de cem mil Tava as mesmas pessoas Só faltou o Leandro no dia Ah, é verdade Só faltou o Leandro É, só faltou o Leandro Por que você não foi, né? Só porque era pequena, né? Né? Porque era longe Ele tava trabalhando Não, ele me deixou lá, amigo Foi melhor Ah, ele te deixou Claro, foi A gente não era assim ainda não A gente não tinha atividade Foi Ainda não se conheci Não Mas enfim Agora a gente vai começar a festa Né? Solta o som E vamos comer Só o som Ele não Shut up Ele não tinha atividade Ele não tinha atividade Ele não tinha atividade Sílca Chega a hora do bolo Vamos mostrar eles, vamos ver a reação Verde do Lorenzo, e o Yutoba É orelhinho Esse foi a gracinha dele Esse aqui você sente que não vejo O que você sente que não vejo? Porque ele é um negócio É um negócio Vamos lá. Gente, já tiramos várias fotinhas aqui E eu tava até comentando aqui Nós távamos comentando, né? Nos meus 100 mil, gente, quem tava? Minha mãe e a Brenna Cara, surreal, né? É, meu irmão Tipo assim, as mesmas pessoas É, porque o Leandro A gente ainda não era tão assim, né? Mas é muito doido A gente não tava começando a amizade É, não, na verdade nem começando Porque a gente morava lá, né? É, porque a gente morava lá Só conhecia eu mesmo, né? Era A gente mudou depois de um mês, eu acho Que a gente começou assim, né? E, gente Primeiramente eu quero agradecer, né? Porque dos 300 mil, cara, é surreal Na verdade agora 309 Pra ser mais exatos, né? Muito obrigada de coração Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, né? Nossa, tipo, como eu falo com o Jay Quando a gente começou, a gente sempre sonhou Mas nunca imaginou que pudesse Então na realidade é muito doido, né? Mas a gente batalhou muito pra chegar até aqui E hoje, gente, com 300 mil Eu falo, caramba Como Deus é incrível Como Ele colocou pessoas incríveis Pra me acompanhar Eu só tenho que agradecer no fundo do meu coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês cada dia mais Que vocês possam continuar aqui com a gente Em busca dos 400 mil Será que vem antes do aninho do Lourenço? Caramba Será? Será que vem antes dele nascer? Nossa, eu acho que não Eu tava, mas acho que não É, não dá tempo, eu acho Mas, enfim, agradecer a todo mundo Que continuam, né? Seguem a gente As novas pessoas que chegam todo dia Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos E a todos aí que nos acompanham também Os nossos agradecimentos E também as minhas amigas, né? A Brenna, que vem comigo de novo Minha mãe, meu irmão Cara, Leandro agora Agora Exatamente E nos 400 mil eu quero de novo Essas mesmas pessoas, gente Porque é incrível saber, né, amiga? Olha quanto tempo Vai ver, amiga Não, surreal Amém Agora a gente vai estourar esse daqui Que eu falei com o jeito Vai ser a Brenna aqui pra limpar Ah, é Eu vou mudar Então vem, vem, mãe Vamos estourar aí Será que vai cair em cima do bolo? Preparados, cara? Vamos lá Pra estourar a gente grita Viva os 300 mil Se eu conseguir Porque eu não sei a hora que vai estourar isso Na hora que sair, grita aí Vai Gente Olha a situação, gente Depois Já tira tudo do sofá Você ficou com medo, minha princesa Olha isso, gente Depois é só passar o aspirador, né, amor? Leandro já tá adiantando Não tem Já? Vamos ver como ficou esse bolo Né? É três camadas, viu, gente? Vamos ver Ixi Ixi É bom ou é ruim É bom ou é ruim É bom Onde que a gente vai pôr, amor? Olha lá o pratinho Hum Olha, dá pra ver as três camadas, tá? Caraca Você viu o balão? Você viu, sabe, eu vi Viu, tá, tá Olha Peda Nossa Meu primeiro pedaço é de vocês Com certeza Nossa, se eu pudesse dar pra vocês Real, gente Então aceitem Assim, sabe É de coração Simbólico, né Nossa, você acha que ficou bonito, hein, amor? Não, acho que ficou gostoso Porque bonito já ficou Olha aqui dentro Ficou certinho? Ficou Quem quer bolo? Vou chamar ele De novo Vem comer o bolo Vem, filha Comer o bolo Eu quero pôr os três camadas E ela vem Gente, ela ficou com medo Do estouro A meu, ela tem medo de balão Aí o estouro, minha filha Sustou ela Adiós Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Ficou certinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa, muito obrigada mesmo, de coração, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de clicar aqui no gostei que é muito importante Queremos uma meta, hein? Meta de 22 mil likes nesse vídeo Sempre um vídeo no like, hein, gente? E não esqueça de se inscrever aqui no canal se você estiver chegando agora, tá bom? E, gente, nosso coração transborda gratidão Então, a palavra-chave tem que ser gratidão, entendeu? Em primeiro lugar, eu sempre falo que a gente agradece muito a Deus, né? Por estar onde a gente tá hoje. Eu sei que ainda, tipo assim, sabe? Não é muito, mas pra gente isso é demais, entendeu? Isso é além do que a gente sonhou, assim, né amor? Pra quem ficou três anos e pouquinho com 30 mil, velho, chegar hoje a 300... É surreal. É surreal. Então, eu agradeço muito a Deus por a gente estar onde a gente tá. E peço pra ele ir pra gente ir muito além, que a gente vai trabalhar muito pra ir muito além. Mas, e agradeço muito vocês também, tá bom? Que estão com a gente, que vocês não se abandonem. É, continuam com a gente aí, porque tem muita etapa legal aí pra mim e pela frente. E se você achou até o final, comente aqui, gratidão, tá bom? Então é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho